Gui Marques e MC Rick, diretamente de Bellary Hills, vai segurando tá Apliquei nela o base na auto, que eu sei que a piranha adora Ela de 421 é camisa de time, com vulgo nas costas Camisa do PSG, porque ela é jogadora cara Tudo do bom e do melhor, que ela representa na sentada Camisa do PSG, porque ela é jogadora cara Tudo do bom e do melhor, que ela representa na sentada Camisa do PSG, porque ela é jogadora cara Tudo do bom e do melhor, que ela representa na sentada Gui Marques e MC Rick, tipo Neymar e Mbappé Tu quer um Favela do Chico, que nós quer uma xeré carrozinha Tu quer um Favela do Chico, brota aqui no PPZ Fala pra nós que cê quer beber, tinha o Scope TG Pra atacar no copinho de sorvete, tu quer? Falou MD Tu quer um Favela do Chico, que nós quer uma xeré carrozinha Taguei nela e não vou mentir que eu tirei uma só e dormi Ela levou minha blusa na intenção de voltar aqui Fuma um Favela do Chico, que nós quer uma xeré carrozinha Esqueça a memória escuta Mas não esqueça da malvada e daquele tamanho de burro Sao Iubi, tocou fora minha postura E deu o chá de xeré que dá, levou minha blusa Fuma um Favela do Chico, que nós quer uma xeré que dá, levou minha blusa Camisa do PSG, porque ela é jogadora, cara Tudo no banho do medo, porque ela representa na sentada Camisa do PSG, porque ela é jogadora, cara Tudo no banho do medo, porque ela representa na sentada Guimax, MC, Rick, tipo Neymar e Mbappé Tu quer um Favela do Chico, que nós quer uma xeré carrozinha Tu quer um Favela do Chico, brota aqui no PPZ Fala pra nós que cê quer beber Tinha dois copos e te injetando Bateca no copo e te souber Tu quer? Falou, MD